E apreciar a vista comigo. É linda. Linda a vista. Qual é? Foi pra isso que chegamos até aqui? Pra você dar pra trás bem na hora H? Foi. É, o acordo era subir aqui, enfim. Tá, eu vou explicar as opções. Você vai sentar sua bunda aqui, bem na beiradinha, ou você pode ficar na cadeirinha de criança. E apreciar a vista comigo. Não podemos perder o treino. É sério. Nem que seja só por essa noite. Não. A gente pode conversar? Tá ficando tarde. Tá. Tá bom. Não. Não faz isso. É alto demais. Ai, meu Deus. Sabe, acho que eu não consigo mais viver assim, Abby. Owen, é sério. Eu vou terminar com você. Eu sempre amei você. Não! Owen! Ai! 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 Abbie! Tô aqui embaixo, seu trouxa. Você pulou? Eu perdi? Achei que tinha se afogado. E você veio me salvar? Não. Tenho certeza que você se afogou. Eu achei uma coisa muito legal. O que é? Acho que você vai ter que me seguir pra ver. Owen, a gente tem que voltar. Já vamos. Primeiro vem ver isso. Owen! Eles vão fazer o quê? Expulsar um monte de vagalumes desgarrados que não tem pra onde ir? Talvez. Não tô a fim de descobrir. Vem logo ver isso aqui. Respira fundo. Que lugar é esse? Eu não sei. Quer continuar? Pode apostar. Que lugar mais doido. Deve ser um daqueles... zoológicos. Toca de peixe. Cala a boca. Saca só esse bichinho. Eu vi essa foca outro dia. Era toda pintada. Foca não tem pinta. É toda marrom. São leões marinhos. Não. Você não sabe nada. Eu sei o que eu vi. Pessoalmente. Me dá uma mãozinha. Tá. Consegui! Que lugar é esse? Bom, tá na cara que é um tipo de teatro. Só que... de peixe. Virou um galo? Que foi? Eu sou um lobo. Esse é o meu uivo. Como você é tonto. Será que esse barco fazia parte do show? Não. Parece que alguém usou isso pra fazer uma doca improvisada. Sei lá. Tem roupas de criança. Aposto que tinha uma família. Olha esses desenhos. O que será que aconteceu com eles? Será que eles viraram lobos? É. Ou foram mortos por cicatrizes. Que otimismo. Não. Tá bom. Chega desse barco. Quer ver o resto do zoológico de peixe? Acha que tem mais coisa pra ver? Claro. Vamo lá. Acha que dá pra passar por aí? Me ajuda a subir. Tá. Aqui. Ah, beleza. Caramba! Tá forte, hein? Aqui. Ontem levantei 85 quilos. Ah, tá bom. Bom... A gente dá uma olhadinha rápida e aí... Vai embora. Meu Deus. Nossa. Tá aí uma coisa rara de se ver. Ai, oi. Sem pintas. Olha. A que eu vi também não era de bronze. Ai. Oi. Sem pintas. Cara, é um tanque no chão. Imagina só esse lugar cheio de gente. Crianças rindo e correndo por aí. Meu pai ia amar isso aqui. É mesmo. Ele ficaria doidão. É. Esse lugar é meu. É meu. Você pode visitar. Ah, sério? Na verdade, não. Vou ver se você tá merecendo primeiro. Hum, você é um escroto. Já começamos mal. Será que é a mesma família do barco? É o que parece, né? Tracada. A gente tem que voltar pra cá com os outros. Ótimo. Fazer todo mundo quebrar as regras também. Acha que não vale a pena? Vamos ver o rolo que vai dar quando a gente voltar. Você adora. Cala a boca. E aí, será que rola um... Owen, você tava certo. Valeu por me arrastar pra esse lugar incrível? Vou pensar no seu caso. Tá valendo. Ai, meu Deus. Merda. Os filhos fugiram pra ver as cicatrizes. Nossa. Ah, olhando pelo lado bom, a gente achou as chaves. Qual é o seu problema? É um esqueleto. Ele não vai precisar delas. Não entendo por que alguém resolve entrar pros cicatrizes. Por que não? Porque é uma seita maluca. Só isso. Nas quarentenas, chamavam os vagalumes de terroristas. Fanáticos. Era ingenuidade. Não era... Fanatismo. Não fala essas merdas no estádio, tá legal? Tá bom, tá bom. Vai. Quer tentar as chaves? Ou se quero. Essa aqui? Não. Que tal... Consegui. Cacete. Pintar isso deve ter demorado um século. Não me diz que você quer descer ali. Vem. Owen. Só mais uma coisa. Prometo. Só mais uma coisa. Só não... Olha pra baixo. Vai logo. Você é boa. Olha isso. Eu adoraria encontrar esse garoto. Tipo... Ele é um cicatriz. Talvez já tenha encontrado. Nossa. Tomara que não. Nossa. Vem pra cá. Nossa. É. Tá vendo? Eu disse que eram pintadinhas. Quer que eu vá mais devagar? Não. O que foi? É isso aqui, não é? Você tá com nojo. Fica de boa. Desculpa. Não pede desculpa. Fala comigo. Eu sei que a gente não tem mais nenhuma pista. Mas... Mas o Joel ainda tá por aí. Eu sei. O que eu posso fazer? Vamos voltar. Ainda dá pra treinar. Pode ir. Tá, mas é você. Eu vou ficar com as forcas mais um pouco. Desculpa. Eu já te disse. Não pede desculpa. Não pede desculpa. E se o Owen estiver em outro lugar? Ele tá lá? Vamos sair do telhado antes que alguém veja a gente. Posso te convencer a mudar de ideia? Não. A gente não sabe o que aconteceu. Preciso achar ele. Sabe... Se ele tiver matado... Foda-se o Tane. Tem inveja do Owen que atirou nele antes de mim. Cacete. Valeu por me ajudar a sair daquele jeito. Você vai pro aquário com... Pela estrada? Não dá. Padrulhas demais. E eu me ver, certeza. Eu me viro. O aquário fica a oeste daqui. Só seguir o sol. Não é isso? Eu vou com você. Eu já fiz isso antes. Nem tem como. Muito cicatriz na área. Manny... Por favor. Beleza. Você consegue saber. É por aqui. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Emerson, o que está fazendo? Você sabia que tinha alguém ocupando o lugar? Ah... Não. Sussurrando espanhol no meu ouvido. Ei! É pessoal. Ai meu Deus... Essa casa aqui é sua? Quantos motéis você tem nessa quarentena? Que? Perdão, não falo inglês. Ei. Valeu. Por isso? É, e pelo resto, sabe? Você é um bom amigo. Qual foi, Révi? Sabe que não gosto de coisas emotivas. Parece limpo. Bora. Beleza. Me deseja sorte. Quando achar ele, não bate muito forte. Eu vou tentar. É sério. Toma cuidado lá. Até mais. Tá. Vai seguindo, pôr do sol. Tchau, tchau. 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 Ah, que cheiro é esse? Interessante. Tchau. Sonha. Você vai apodrecer aqui. Tchau. Típico. Melhor seguir por aquela parede. Tchau. 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 Já começamos bem. Tchau. 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 Vamos lá. 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 Vamos lá.